Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Ah! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo com informações importantes do time Sub-20 e também do elenco profissional. Mas antes, um recado especial para vocês, torcedores. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo e a 1xBet é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Você que curte e-esportes também tem e-esportes na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Libertadores. Hoje é dia de Libertadores, jogo do Flamengo. Você pode fazer uma fézinha e ganhar um dinheiro no jogo do Flamengo, quem sabe. Tá interessado? É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, você vai ter depósito em dobro do seu primeiro depósito. Depósito 50, terá direito a 100. Lembrando que o limite é de 200 dólares. Então não perca tempo. Clique no link, se inscreva e utilize o meu código. Tá, galera? O VN, não deixe de utilizar o meu código pra você não perder essa promoção do depósito em dobro. Agora vamos falar de Flamengo. É o seguinte, vocês puderam ver aí ontem, terça-feira, que o Internacional divulgou que o Flamengo contratou o técnico do Sub-20, que estava no Colorado, pra fazer parte do elenco do Sub-20 do Flamengo. O nome desse treinador é Fábio Matias. E eu fui apurar saber mais sobre esse treinador, sobre esse profissional. Conversei com algumas pessoas, alguns colegas da imprensa lá de Porto Alegre, pra saber quem é o Fábio Matias. Também conversei com algumas pessoas do Internacional que conviveram com o Fábio Matias. E conversei com pessoas do Flamengo pra entender o porquê da contratação do Fábio Matias. Lembrando, o cargo de treinador do Sub-20 ficou vago depois que o Maurício Souza foi promovido a auxiliar permanente do elenco profissional. Então o Flamengo não optou por solução caseira e foi ao mercado em busca de um treinador e encontrou aí o Fábio Matias. Vamos lá, ele tem 41 anos. Foi a segunda passagem dele pelo Internacional. A primeira passagem foi entre 2017 e 2018. Em 2019, ele deixou o Figueirense e voltou para o Internacional e foi campeão da Copa São Paulo em 2020 contra o Grêmio. Nesse time que ele foi campeão da Copa São Paulo, o técnico liderou jogadores que estão fazendo sucesso atualmente no futebol brasileiro, como Bruno Prachedes, atualmente no Red Bull Bragantino, foi vendido aí por uma cifra muito boa, Caio Vidal, Guilherme Pato, Pedro Henrique, Lucas Mazetti, entre outros. Ou seja, ele sabe trabalhar muito bem com os jogadores, sabe lançar jogadores ao futebol profissional. Exemplo, esses jogadores que eu citei aí recentemente, num passado recente lá do Colorado. É um cara muito bem quisto no Internacional. Ele chegou a comandar o time profissional na temporada 2021 em três rodadas do Campeonato Gaúcho. Foi quando o Miguel Andio Ramiro estava no processo ainda de transição, saída de treinador, enfim. Ou seja, o Fábio Matias acabou comandando o time nessas três rodadas do Campeonato Gaúcho. Com a mudança da diretoria do Internacional de 2020 para 2021, muita gente da categoria de base do Internacional deixou o clube. Muitos dirigentes saíram e várias mudanças aconteceram. No meio dessas mudanças, o Fábio Matias entendeu que lá no Internacional o negócio estava começando a ficar complicado e que ele precisava respirar novos hábitos. Mesmo assim, ele renovou o contrato dele em fevereiro, por mais um ano. Ou seja, iria até fevereiro do ano que vem. Porém, chegou a proposta do Flamengo e ele entendeu que seria melhor para a carreira dele, nesse momento, comandar o time sub-20 do Flamengo. E como o Fábio Matias gosta de atuar, de jogar, de comandar as equipes? Isso que eu perguntei para as pessoas que acompanharam o trabalho dele de perto. O próprio Fábio Matias uma vez respondeu sobre isso em uma entrevista para o próprio clube internacional e ele disse o seguinte, abre aspas, eu gosto do jogo de construção, a escola holandesa de futebol. Acredito que propor o jogo tem que ser evidenciado no futebol de base. O essencial é que a gente entenda que não podemos copiar as escolas. O jogador brasileiro tem o talento nato, então você tem que gerar os comportamentos do atleta durante os 90 minutos em campo. Fecha aspas. Durante a disputa do Brasileirão sub-20, na temporada 2021, Matias, pelo que eu conversei com colegas da imprensa, costumava escalar a equipe no 4-2-3-1, com o primeiro volante mais marcador e um segundo homem de meio de campo que cobria a área na linha de dois. Na segunda linha de meio de campo, um extrema por cada lado e um jogador mais centralizado, com o centroavante de mobilidade. Exatamente como joga atualmente o time sub-20 do Flamengo. Então faz sentido essa contratação do Flamengo. Por que o Flamengo foi no Fábio Matias? E eu perguntei isso para uma pessoa do Flamengo. E eles entenderam, Vener, o Fábio Matias tem o nosso perfil. É o perfil que a gente quer nesse momento. É um treinador que joga para frente, que no seu histórico, ele lança muitos jogadores para o elenco profissional, porque o Flamengo está buscando isso. Não basta só você ser campeão no sub-20. Também tem que lançar jogadores para a equipe profissional do Flamengo. Ou seja, criar joias, criar promessas, criar destaques, para que possa render no time profissional e futuramente boas vendas. Passado recente aí, vamos lá, Natan, Rodrigo Muniz, que está sendo assediado por muitos clubes da Europa, entre outros, galera. Então assim, isso no Flamengo é um processo. E o Fábio Matias se encaixou nesse processo. Fazendo uma analogia aqui, foi uma espécie de RH do Flamengo. Vários nomes na mesa, eles entenderam que do Fábio Matias era o que mais se encaixava com o projeto do Flamengo. Detalhe contratual, ele tinha renovado com o Internacional em fevereiro, mas resolveu topar esse desafio aí do Flamengo. Renato Gaúcho, atualmente treinador do time profissional do Flamengo, conhece o trabalho de Fábio Matias e gosta do trabalho de Fábio Matias. O que isso quer dizer? Pode ajudar na troca de conhecimento. Renato, precisando de jogador da base, fala com o Fábio, ou seja, esse relacionamento com certeza ajuda futuramente. Até na adaptação do Fábio, que vai começar nessa quarta-feira, tá galera? Só para essa informação relevante aí para vocês. E o Fábio Matias vai ter ao seu lado aí, no seu primeiro dia de treinamento, Lázaro e Max. Esses dois jogadores que estavam com o elenco profissional em Brasília, lembrando, eles foram relacionados para o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador, depois foram com a delegação para Brasília, treinaram segunda e terça, e na terça-noite, ou seja, ontem à noite, retornaram para o Rio de Janeiro para fazerem parte do time sub-20, ou seja, vão se apresentar ao Fábio Matias. Esses dois jogadores que são destaques do time sub-20, tanto o Lázaro quanto o Max. Galera, para a gente encerrar nosso vídeo, ah, antes de falar sobre outro assunto, eu conversei com o Damiani, que é um diretor de categoria de base, super renomado no futebol brasileiro, estava no Internacional e foi para o Atlético Mineiro, ele me falou o seguinte sobre o Fábio Matias, olha isso, galera, prestem atenção, ele, no caso o Fábio Matias, está dentro dos três melhores do Brasil no quesito de formação de jogadores, é um técnico com muito embasamento na formação, ele consegue extrair o máximo do atleta por isso, é repetitivo nos gestos técnicos, consegue entender a forma do adversário jogar e se adaptar conforme o que tem em mãos, ou seja, é um treinador que chega com o respaldo de muita gente, vamos ver se o Fábio Matias terá o mesmo sucesso que o Maurício Souza, que foi promovido a auxiliar técnico do time profissional. Então, para a gente encerrar nosso vídeo aqui, a informação de mercado da bola, o goleiro Maílson do esporte foi oferecido ao Flamengo, jogador de 24 anos, o contrato dele com o Leão vai até dezembro de 2022, o empresário desse jogador entrou em contato com a diretoria do Flamengo oferecendo o Maílson, falando que o Maílson toparia jogar no Flamengo, claro, muita gente toparia jogar no Flamengo, mas até o momento a diretoria do Flamengo não deu nenhuma resposta, ou seja, não agradou no primeiro momento. Vou ficar em cima, tendo novidades, eu aviso a vocês aqui. Antes de finalizar nosso vídeo, um recado, galera, eu estou fazendo uma promoção aqui no canal, que é um sorteio dessa camisa aqui, que eu vou sortear para os membros do canal. É a camisa branca, a nova camisa branca, com o nome do Thiago Maí, o número 8 atrás, que é o número que o Thiago Maí está usando nesse momento. Então, se você quiser participar do sorteio, tem que fazer parte do clube de membros, o link é aqui na descrição, tá, galera? Então não deixe de se inscrever, ative a notificação, dê o like no vídeo se você já fez isso tudo, muito obrigado, não deixe de compartilhar com os amigos e com as amigas também, para fazer o canal Vener Casa Grande a crescer ainda mais. Galera, hoje tem live pré-jogo, jogo importante, Flamengo em defesa e justiça, jogo que vale classificação às quartas de final da Libertadores, e também tem live pós-jogo. Valeu? Para não perder, ative a notificação aí, para não perder tudo o que vai acontecer aqui no canal Vener Casa Grande. Valeu, galera, forte abraço, tamo junto, fui!